Você se separou quando a mulher de Paulo disse Duvido muito de esse casamento se realiza Sua hipócrita! Mas você não sabia que eu tava namorando o Pedro Aqui no namoro? Um flete! Um flete à toa! Mas você quer dizer a mim quem foi um flete? Quem me convenceu? Foi! E aquele beijo que ele me deu no jardim também foi flete? Sei lá de beijo? Que beijo? Tá vendo como você? E o turno? Os papais vêm no pernaço e entrou logo, mas viu? Eu não admito que você venha recordar essas coisas! Ele é meu noivo! Viu ou não viu? Não! Viu? Sim! Por que você não protestou antes? Por que não falou na hora? Porque eu não quis! Eu quis ver até onde você chegava! Esperei por esse momento! Se você não fosse o monstro que é... E você presta, talvez? Pelo menos eu nunca me casei com seus namorados! Eu nunca fiz o que você fez comigo, Alaide! Me dirá o único homem que eu amei? O único? Não tenho nada com isso! Ei! Me preferiu a você! Pronto! Preferiu o quê?! Você se aproveitou daquele mês que eu fiquei de cama? Andou a traiter e deu em cima uma vergonha! Então por que você não fez a mesma coisa? Eu estava doente! Por que não fez depois, então? Não tenho nada que você não saiba conquistar ou reconquistar o homem! Que não seja mais mulher! Tenho! O que me faltou foi seu embudor! E quem é que tem embudor quando gosta? Mas uma coisa só eu quero que você saiba! Você a vida inteira me tirou todos os namorados! Só por uma mania de perseguição! Então...